Alô, Voz do Morro! Vamos comemorar esses 60 anos da avenida! Canta a minha escola! E no bailado de Mercedes, amor, sou Voz do Morro, sou sim senhor, ó minha oração, ó mãe menininha, milhão de amantes, a minha rainha. E no bailado de Mercedes, amor, sou Voz do Morro, sou sim senhor, ó minha oração, ó mãe menininha, milhão de amantes, a minha rainha. Eu viajei, viajei, fui lá pras bandas de Minas Gerais, vi percorrendo as estradas reais, em diamantina. Mestras mães dessa terra, representada pela pele negra, eu usei com suas luzes imortais, com suas obras divinais, que cobrem todo o meu manto, fazendo tremular, Muita honra, meu pavilhão, meu coração, bate o palco do meu pavilhão. E canta a minha escola na avenida, 60 anos de alegria, que encanta o nosso carnaval. E canta a minha escola na avenida, 60 anos de alegria, Encanta o nosso carnaval. E assim, brilhão mulher de genial, E cana a minha mulher e o mar, Chica da Silva e seu contratador, Deram início a dia, A nova história sim surgia, E ao nosso povo libertou, E no bailar o de Mercedes, amor, Sou voz do povo, Sou sim, senhor, Ó minha oração, Ó mãe, menininha, Brilhão de amantes, A minha rainha, E no bailar o de Mercedes, amor, Sou voz do povo, Sou sim, senhor, Ó minha oração, Ó mãe, menininha, Brilhão de amantes, A minha rainha, Viajei, Viajei, Foi lá pras bandas de Minas Gerais, Vim percorrendo as estradas reais, Em diamantina, Nessas mães dessa terra, Representada pela pele negra, Reluzem, Com suas luzes e morais, Com suas obras de Minas Gerais, E cobrei todo o meu manto, Fazendo o pecular, Meu pavilhão verde e branco, E canta, A minha escola na Avenida, Sessenta anos de alegria, E canta o nosso carnaval, E assim, Assim, Milhão, Mulheres, Obrigado, Presidente, E no bailar o de Mercedes, Muito mais, De cada cinto e seu contratador, Terão início à amnistia, A nova história se surgia, E ao nosso corpo liberto, E no bailar o de Mercedes, Amor, Sou voz do povo, Sou sim senhor, Ó minha oração, Ó mãe menininha, Bilhão de amantes, A minha rainha, E no bailar o de Mercedes, Amor, É paixão, Sou voz do povo, É amor, Sou sim senhor, É tradição, Ó minha oração, Ó mãe menininha, Bilhão de amantes, A minha rainha, E no bailar o de Mercedes, Amor, Sou voz do povo, Sou sim senhor, Ó minha oração, Ó mãe menininha, Bilhão de amantes, A minha rainha, E no bailar o de Mercedes, Amor, Sou voz do povo, Sou sim senhor, Ó minha oração, Ó mãe menininha, Bilhão de amantes, A minha rainha Viajei Foi lá pras bandas de Minas Gerais E percorrendo as estradas reais Em Diamantina Nessas mães dessa terra Representada pela pele negra Reluzem Com suas luzes imorais Com suas obras de minas E cobrei todo o meu manto Fazendo o tremo lá Meu pavilhão verde e branco E canta A minha escola na avenida Sessenta anos de alegria Encanta o nosso carnaval Canta, canta com o coração A minha escola na avenida Sessenta anos de alegria Encanta o nosso carnaval E assim, assim Minha mulher é genial Obrigado, meu presidente E a nossa confiança Vamos ver a comunidade Vamos festejar Amor Sou voz do povo Amor É paixão Sou voz do povo É amor Sou sim, senhor É tradição A minha oração A mãe menininha Milhão de amantes A minha rainha E no bailado de Mercedes Amor Sou voz do povo Sou sim, senhor A minha oração A minha oração A minha oração A minha oração